E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês, é sério, e é importante mesmo Porque videogame é muito caro, a gente gasta muito dinheiro nisso, né? E aí quando o jogo acaba, a gente fica meio... E aí, né? A gente quer mais opções, a gente quer multiplayer, a gente quer discutir sobre teorias, a gente quer esse monte de coisa E às vezes a gente tem um jogo que o nosso amigo não tem, a gente precisa emprestar pro cara zerar E o cara zerou, já não tem mais graça, enfim! E aí que aparecem os nossos incríveis amigos da Amino Esse aplicativo sensacional Então hoje eu mostrei já alguns grupos pra vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês o Fair Cry Brasil, que é esse grupo que tá aí, desse lado aqui da tela E é muito, muito, muito bom, e é por isso que eu tô mostrando O link pra você baixar a Amino tá aí no topo da descrição Não perca a chance, porque é muito bom, você tá de fora E você tem pessoas que ajudam você a entender a história e tudo mais Então, por exemplo, vale a pena as DLCs do Fair Cry? Então o pessoal tá ali, ó, será que vale a pena? Aí você responde no seu negocinho Tem as rádios, isso é muito legal Então, por exemplo, rádio da Resistência 3, autoral Então você clicou ali, ó, descobrimos o verdadeiro nome da Faith O nome dela é Rachel Uma usina nuclear está com perigo de explodir nos Estados Unidos O presidente e as pessoas de Washington evacuaram o estado Isso é coisa que às vezes a gente não percebe Isso aqui é coisa pra enriquecer o universo do jogo E é lógico que tem, por exemplo, bate-papo público Que você pode entrar e conversar com o pessoal Venha conversar, palácio real E tem os quiz Sim, quiz é muito maneiro E aí você clica aqui, ó, em melhores quizzes Ó, vou só dar esse exemplo pra vocês Não tô olhando pra lá do contrário, a gente tá olhando assim, ó Então vou olhar pra tela aqui e me ajuda 10 perguntas sobre o Far Cry 5 Será que você conhece bem? Vamos ver Atenção, esse quiz tem spoilers Então vamos lá, vamos começar o quiz Eu preciso virar a cabeça Porque o sorteo tá do lado Não, você tá do outro Como se chama o aliado que pilota o avião? É o Nick Suave, né? Não tem segredo 10 perguntas Eu sou muito bom nisso aqui Que que é isso? Boomer é o nosso? Não existe nenhum boomer Ele é nosso aliado Tranquilo também Sou um conhecedor de Far Cry E você é um conhecedor de Far Cry? Então vem jogar o no app da Amino também Vem conversar, fazer amizades Ele é muito maneiro Quantas armas de aluguer? Nós temos no game aluguer O cara já mandou até um sotaquinho ali Porque, né? Enfim Qual o nome do pai? O nome do pai é Joseph Seed com PH Quase caí no bait Quase cliquei no Joseph Seed com F Mas não era, entendeu? Então tem várias dicas muito boas Qual é o irmão mais velho? É o Jacob Não precisava nem dessas instruções Mas tudo bem, entendeu? Então esse é um dos quizzes que tem Eu não quero mais Deixa eu ver, eu vou errar de propósito Aqui, ó Clica aleatoriamente Ah! Beleza, eu errei de propósito, tá? Era o nome dos irmãos E é isso Eu só queria mostrar mais uma comunidade do Amino Porque vocês, mano Estão perdendo uma chance irada Tem muita gente aqui Tem muito post legal Já que você está comprando o jogo carinho e tudo mais Vamos lá, curte o jogo Até o limite O link está aí no topo da descrição E muito obrigado, Amino Vocês são lindos É uma parceria muito irada E tem o Amino do Guard of War também Está irado Mas eu não vou mostrar Porque tem spoiler Mas é isso Baixa aí O link está aí no topo da descrição E vamos para o vídeo E aí, meus queridos Tudo bem com vocês Aqui é o Patif No vídeo de hoje Vamos jogar um jogo Um PVP Que vocês pediram muito para eu jogar Fair Cry 5 No modo arque... Você está vencendo Ah, eu só vou arremessar Ah, eu não lembro como é que arremessa Calma O louco Eu estou... Moleca, paveio na minha cara, mané Então, aí que está Porque, caralho Fair Cry 5 Que Fair Cry Mas você zerou O Fair Cry O que você está fazendo Patif Meu Deus Então, manos Ah, bastante gente pediu Peguei Bom Vambora Vambora, clã Ai, ai Ai, eu tomei outra na cara E muita gente pediu E, mano E a parada é que assim Fair Cry foi um jogo caro Uma campanha legal Uma campanha divertida Não foi das melhores Campanhas de Fair Cry Mas foi legal E, mano E a Ubisoft apostou muito No modo... Ah, mano O maluco ali não errou uma, velho Que maldito E a Ubisoft me mexeu muito Nesse modo arcade O que é o modo arcade? O modo arcade é um modo Que o pessoal pode criar Seus mapas Fazer partidas TVP e tal Mano, criar a Dust 2 A Dust 2 Ai, fica longe Eu não consigo ficar vivo, velho É muito difícil Então a gente decidi Fazer um videozinho aqui Vou jogar umas partidinhas E, lembrando aí Se você quiser mais conteúdo De Fair Cry Tente no amino Do Fair Cry Ai, ai Ai, ai Calma, calma É da hora isso aqui, velho É mesmo de pau É um bagulho da hora 100% Tom Vambora Vambora, clã Ai, eu imagino uma pá Voando na sua cara, meu irmão Vamos ver só Tom Então vambora E, mano Isso aqui é mapa criado por galera Tá ligado? É muito legal Porque você entra na partida, mano Você joga uma infinidade de partidas Tá ligado? Holy Vitória, mané Carreguei? Não Mas a gente vai pegar a próxima do zero agora É isso aí Olha, foi o último Que horror Dois barracinhos Tá Mas é que era um mapa difícil Não era um mapa normal Não era uma arminha Tirou não, mané Eu tava arremessando Olha, e olha que legal isso aqui Tu ganhar bônus, mano Então assim, o mesmo que vocês falaram Pra eu testar o arcade Que era bem divertido Se vocês quiserem mais vídeos de arcade Deixem o seu like Deixem aí os seus comentários Se vocês querem mais Firefly no modo arcade Porque tem muita coisa pra jogar Eu tinha plano de trazer as DLCs do Firefly Deve ser lá no Facebook Vocês estão ligados, né? Que deve ser em live e tal Firefly foi um jogo que optei Por jogar muito em live E aí o negócio é isso Estamos nos divertindo O que eu posso fazer? Eu posso opinar aqui Algum mapa ou não? Escolhendo o mapa 100% aleatório O jogo tá sorteando mapas Aqui, ó Esse aqui parece ser louco, hein? Esse aqui tá parecendo um campo de pente Bom, amigo Eu quero aquele ali Eu quero os mapas bizarrão Certo? Então se vocês quiserem mais arcade Manda aí Que eu gostei da progressão Agora, mano Que porra maneiro, maneiro Muita gente já tinha falado Que é legal, tá ligado? Mas vamos ver o que acontece É da hora que, mano É sempre diferente Eu acho isso maneiro pra cacete A ideia é tipo de, mano Toda hora que vocês entrarem Vai ter um jogo diferente, tá ligado? Tá legal Enfim Mano, então vambora Mata, mata em equipe Calmou, calmou Deu aquela esquivadinha Olha o mapa Que maneiro, velho O mapa legal Beleza, vamos avançar Vamos dominar o campo dos caras Vai, 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 vai O que eles não estão esperando? Ó, caralho Pera que eu Oficialmente eu não lembro Como é que joga a granada Vocês acreditam, velho? Beleza Pegamos esse aqui The Great Boom King Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Eu sou pro no Fire Cry, né, velho? Lembrei como é que joga a granada Ok Lembrei da maneira que eu menos queria Ah O que que ele tem escopeta? Eu não podia pegar o Tarman Eu tava travado na minha arma ali Ah, tá aqui, ó Point, main Beleza Eu gostei do Sweeper Sabe por quê? Porque eu vou meter a estratégia furtiva, velho Eu vou meter a estratégia furtiva A gente vai Olha ele pra Ô, louco O cara invadiu nossa base Tá correndo com uma escopeta, mané Não deixa não, rapaz Ele tá matando geral, meu irmão Circulamos Pode ir pra aqui É nóis, meu parceiro Dei a volta pra aqui Nossa Tomei aquela snipada na cara Eu me segui um 3 barra 3 Nosso time tá doido Mano, vai até a 100 O bagulho aqui vai ser insano, meu irmão Eu vou de marksman, velho Vamos dar uma snipada Os caras mandam uma 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 barret Você errou Eita, foda ver se eu caí em mente só Acertei, hein Ah, não acertei, cara Sério, bom Vamos posicionar um pouco melhor Porque eu consigo Eu consigo comprar essa estratégia de perto Com essa arma aqui, mano Eu vou meterar os caras Ah, mano Não assim, né Não com o cara chegando na minha Ah, mano Que maluco chato esse terror aí, mano Ele tá com 11 kills, velho Quer saber, irmão? Se tu sabe fazer isso Eu também sei, velho Que bagulho ridículo, mano Cadê minha arma? Bom, mas não é essa arma que eu queria, não, tio Peguei a classe errada Ok, vambora Ah, mano O cara não morreu Você tá me trollando Não, amigo É outra arma Meu Deus do céu O que? Ele tá rilado? O que? Ah, mano Que bagulho Nossa Que estratégia de imbecil, velho Na moral Agora vai ficar louquíssimo aqui A gente vai ter que fightar até lá, certo? Aumentação furtivíssima Que? Olha, sabe? Olha, é por isso que o cara tá tão forte, mano Que maluco ridículo, né, velho Na moral Vamos ficar aqui e eu vou rilar também Só de raiva Ô, louco Esse é o tal do mula Ok O maluco mandou a granada no meu pé Por que eu tô começando agora? E os caras são todos profissionais, né? Tudo pro play de fair cry competitivo aqui, mano Você tá atrás Eu sei, mano Não manda essa, cuzão Ô, louco O que é essa arma, mané? Furtivo, furtivo Que nem fair cry, mano Que nem fair cry Se liga, se liga, se liga Que? Pra mim aquela era uma grande parede Não eram duas paredes, tá ligado? É duas paredes e uma cortadinha O cara só botou a cabecinha aí Vambora Concentra pra top O cacete O legal é que a gente joga com o nosso personagem da campanha também, né? Isso é uma adição bacana no jogo Ah, mano Mas é muito É embaçado, né, velho? Os caras não te deixam nem respirar, tio, zon Eu tô negativo, tio Se esbarrar oito Não pode Vamos embora Vamos ver que eu tinha que ter uns caras bons aí Eu tô passando Deixa eu voltar aqui pelo lado Calma Ah, mano Tá me trollando, velho Ah, é pior que eu comecei tão bem, mano Eu não tava morrendo Agora é Tá uma porra Joguei fora do mapa, da hora Ah, eu fui inteligente pra cacete, velho Ó, o modo da volta Vamos embora Aqui, 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 ó Ah, mano Matou da hora Eu mato um cara Um milho no outro Vem o outro, tio Meu amigo Que raiva Respaw na caceta Pior que os caras espalhados de um jeito Que tem uns avançados Tem uns recuados Os caras tão mega estrategia ali no bagulho, mano É o pro play do Far Cry, cusão O que tá acontecendo? Trouxa Trouxa Toma essa eliminação aérea, parceiro Toma essa você também, rapaz Calma aí que vai ter volta Calma, recarregou Estamos prontos Agora é assim, ó Uh Ai, foi estranho o que eu fiz Ah, mano Mas o cara tava ali, mano Os caras ficam pelos cantinhos, velho O cara joga só na sujeira, tio Na moral, nunca vi isso Trouxa Toma aí Vambora Na cabeça é só uma, né, tio Nossa A hora que eu pegar a manhã desse jogo, meu amigo Não vai ter pra ninguém aqui Essa é a true da true, tá ligado? Olha, olha, passou um cara ali Calma Vamos lá Aquela circulada O cara tá lá atrás Eu não vou acertar ele daqui Então eu avancei por aqui Matei mais um Ah, aí não deu, mano Aí não deu, mano Mas tudo bem Já pensamos Já estamos voltando pra ativa do joguinho, velho É tudo questão de pegar as manhas Calma aí que mais dá bom Confio O maluco já chega, ó Você já vê Cada passo o maluco dá um mais de zeito É isso, mano Esse é o esquema, tá ligado? Evitar o confronto Você tá quase lá Se liga, se liga, se liga, se liga Vacilão do caralho Confia, clã Confia, clã Ah, mano Com todo o recoil, velho Mas estamos melhorando, velho Rapidão A gente já tá ficando bom no bagulho Você tá maluco? A vitória é iminente A vitória é realmente iminente Estamos correndo por aqui, ó Estamos correndo por aqui Ah, que isso, velho O cara é imortal, na moral Ah, mano Que maluco nojito, velho Ai, tomou Tomou O maluco passou a facada nele Eu vindo na minha cama, né Trouxa Trouxa Tá lá, garoto Mano, sofremos Mas vencemos E é aquilo que eu falei pra vocês Se você quer curtir mais tempo Seu Fair Cry Clica no topo da descrição aí Tem o link para a Mino Se você quer mais vídeos Do modo arcade do Fair Cry Vai ser muito irado de trazer Eu ganho recompensa Mas eu tô jogando pro jogo Que legal Deixe seu like É nóis Um beijo Até a próxima E tchau E tchau